Este creme de milho é super delicioso. Aqui eu montei hoje com a receita que nós fizemos um prato onde eu tenho aqui peixe, arroz, o creme de milho e salpiquei com um pouco de batata palha bem fininha. Este prato é uma delícia, muito saboroso. Vem comigo, vamos fazer a receita. Vamos começar a preparar o creme de milho. Nós vamos usar um liquidificador para bater uma parte dos ingredientes. Eu vou colocar no liquidificador o milho, o leite, o sal, o amido de milho e a pimenta do reino. Agora nós vamos bater o conteúdo do liquidificador durante um minuto. Pronto, olha, o milho já foi dissolvido. Então vamos reservar. Nesta panela em fogo médio eu vou colocar uma colher de azeite, a manteiga e vamos deixar a manteiga derreter. A manteiga derreteu, então vou colocar a cebola e vamos refogar a cebola até ela ficar transparente. Demora mais ou menos um minuto. A gente coloca o azeite, na verdade é para não deixar a manteiga queimar. Olha aí, a cebola já começou a ficar transparente, então vou colocar o alho. O alho frita muito rápido, tem que tomar cuidado para ele não queimar. Vou colocar aqui agora todo o conteúdo do liquidificador. Agora passo para fogo baixo e vamos mexendo aqui continuamente até o creme começar a engrossar. Depois que ele começar a engrossar e começar a ferver, daí vamos deixar cozinhando mais um minuto. Este processo aqui demora mais ou menos quatro minutos. Tem que ficar mexendo continuamente para não ter perigo de empelotar. Está levantando fervura, agora vamos deixar cozinhando cerca de mais um minuto. Quando você ver o fundo da panela, olha aí, quando vê o fundo da panela, ele já está bom. Vou desligar o fogo, cuidado que ele pula um pouco. Agora vou colocar a salsinha e vamos misturar bem. Observe que agora o fogo está desligado. Olha como está a consistência dele. À medida que ele esfriar, ele vai engrossando mais. O creme de milho está pronto. Eu vou colocá-lo nesta travessa. Veja como ele ficou bonito. Vamos provar o creme de milho que nós acabamos de fazer. Você pode até comê-lo puro. Veja que gostoso que ele fica. Está uma delícia. Mas você pode também comê-lo combinado. Por exemplo, com peixe, com arroz e com outras coisas que você quiser comer de acordo com o seu paladar. Olá, Lana Barbosa. Este vídeo foi feito a pedido da nossa querida amiga Lana Barbosa. Ela pediu para que fizéssemos um creme de milho. Espero que você tenha gostado desta receita, Lana. Eu quero agradecer muito a gentileza da sua colaboração. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Tchau, Lana Barbosa. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal para receber as novidades. Clique no botão gostei, essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Deixe um recado por escrito. Se for possível, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de ver os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus. Eu quero dizer tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto